1, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Boa, 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 boa... 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 1,y E aí gente passa aqui esta vai E aí gente passa Aplausos Tônia! 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 O que é isso? 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 O que é isso?